O Corinthians que tem jogo contra o Luverdense pela terceira fase da Copa do Brasil nessa semana. O Felipe Cury está acompanhando o treino do Corinthians hoje. Fala, Felipe! Fala, Lucas! Boa tarde pra você e pra todo mundo ligado aí no Giro do Sport TV. Corinthians treinando na tarde desta terça-feira. Os portões abriram pra imprensa por volta de 3h30, 4h em ponto. Os jogadores já estavam em campo e estão fazendo neste momento um aquecimento. Esse treino é importante por quê? Porque vai definir, ou pelo menos vai dar uma ideia inicial da equipe que o Fábio Carilli vai mandar a campo no jogo de quinta-feira contra o Luverdense. Ele já deixou meio claro que deve repetir o mesmo time que enfrentou o Santos no final de semana. Então teríamos um Corinthians com Cássio Fagner, Balbuena, Pabllo e Guilherme Arana. No meio de campo, Gabriel Maicon, Rodriguinho, Jadson e Romero. E o Jô como centroavante lá na frente. O Jô marcando muitos gols contra os seus rivais daqui de São Paulo. Já marcou contra o Santos e também contra o Palmeiras. O Corinthians está numa fase de reconstrução agora, sob o comando do Fábio Carilli. Nove jogos oficiais até aqui. Sete vitórias, um empate e uma derrota. Dessas sete vitórias, seis delas foram por 1x0. E 1x0 para o Corinthians interessa bastante. Porque o Corinthians precisa, neste momento, vencer para conseguir já angariar mais pontos no Campeonato Paulista. E também avançar de fases na Copa do Brasil. O treinamento começou agora há pouco, por enquanto não temos muitas novidades aqui no CT do Parque Ecológico. Mas logo mais, ao longo da programação do Sport TV, nós voltaremos com a entrevista coletiva. Hoje da dupla de zaga de Pablo e Balbuena. Os dois zagueirões do Corinthians falam hoje aqui no CT do Parque Ecológico.